Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Tafuri e sou o professor da disciplina de Laboratório de Pesquisa em Letras 2. Neste momento, eu vou apresentar para vocês como é que vai funcionar a nossa disciplina. A emenda da nossa disciplina diz o seguinte, produção de conhecimento em estudos linguísticos ou literários, elaboração e disseminação de artigo científico monográfico. É nesta disciplina que você vai receber todo o subsídio para que você possa desenvolver o artigo da sua disciplina, o seu TCC. Os objetivos da nossa disciplina são permitir que os estudantes integrem e apliquem os conhecimentos adquiridos ao longo do curso em um projeto específico e desenvolver habilidades críticas como pensamento analítico, solução de problemas, planejamento e gerenciamento de projetos, além de habilidades de comunicação escrita e oral. No semestre passado, você desenvolveu em Laboratório 1 o seu projeto de TCC. Neste, então, nós vamos trabalhar para que você possa escrever o seu artigo científico, o seu TCC. Como que está dividida a nossa disciplina? A nossa disciplina está dividida em quatro módulos, quatro capítulos. Você vai receber um e-book em que contém quatro capítulos. No primeiro, o trabalho de conclusão de curso, nós vamos apresentar para você o artigo científico, a estrutura deste artigo. No segundo capítulo, nós vamos trabalhar a escrita acadêmica, as características, como que deve ser a escrita de um artigo científico, de um trabalho de conclusão de curso. Então, você vai ver a questão da objetividade, a questão das fontes confiáveis de pesquisa, para que você possa escrever o teu trabalho. Além disso, no capítulo 3, Normas do Trabalho Científico, eu vou apresentar para vocês as regras da BNT, para que você possa elaborar as citações e também as referências bibliográficas do seu trabalho. E no capítulo 4, para a gente fechar, então, o seu trabalho de conclusão de curso, você vai ter conhecimentos, você vai ter noções sobre o plágio, que é uma das grandes dificuldades que os alunos enfrentam durante a escrita acadêmica. É também neste capítulo em que eu apresento para vocês alguns farejadores online, para que, ao final da escrita do teu trabalho, você possa passar o seu arquivo nestes farejadores, para que, então, você verifique se não esqueceu de pôr a referência em algum momento do seu trabalho. critério de avaliação. Para você ser aprovado nesta disciplina, o seu TCC precisa ter uma nota igual ou superior a 7. Caso o seu trabalho não tenha essa nota e você tenha tirado entre 6 e 6,9, você vai ter um período conforme o regimento do TCC, para que você possa reorganizar o seu trabalho e passar, então, pela banca avaliadora. Nossa disciplina é composta por uma estrutura, então, nós temos a coordenação do curso, o professor da disciplina de TCC e o seu orientador. Cada aluno tem um orientador que vai auxiliá-lo na escrita do trabalho, dando dicas, sugestões de materiais e fazendo a leitura do trabalho. Datas importantes, pessoal. Nossa disciplina, então, inicia no dia 6 do 8. A data de entrega do seu trabalho, final de curso, é no dia 1 de novembro. Não temos outra data, porque logo nós precisamos fazer as bancas orais de defesa do seu TCC, que começam no dia 18 de novembro e vão até o dia 29. Nossa disciplina contará com quatro rodas de conversa, em que nós teremos, então, aprofundamentos e tira dúvidas sobre os temas do nosso trabalho. Aguardo vocês. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho